Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Preparado para mais uma correção do PET? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar. Então, sem mais enrolação, bora para a correção. Então, já começa curtindo e compartilhando a melhor correção de PET que você vai achar no YouTube. Fica aí. Tá clicando? Estou esperando você clicar. Tenho certeza que já clicou. Bom, essa é a nossa quarta semana. Atividade você vai achar na página 52 e 53. Nessa semana a gente vai falar dos seres vivos e dos seres não vivos. E os seres não vivos não quer dizer que eles são mortos. Mas é porque eles não têm um ciclo de vida. Então, como você viu no material, ele precisa nascer, crescer, se alimentar, produzir, reproduzir e morrer. Então, nós vamos ver as diferenças desses dois tipos de seres. Número 1. Em um jardim podemos observar a interação entre os seres vivos e os fatores não vivos. Aqui também são os seres brutos. São chamados seres brutos ou não vivos, conforme mostra a imagem abaixo. Então, a gente vê aqui o jardim. E ele pede para assinalar a ou as alternativas ou alternativas que apresentam um fator não vivo representante nesse ambiente. Então, ele quer que a gente marque com X os elementos não vivos. Então, a árvore é um organismo vivo. Letra B. Rocha é não vivo. A rocha não nasce. Ela não se reproduz. Então, ela não tem um ciclo de vida. Então, ela é não vivo. Ela é considerada um ser fruto. A grama, assim como a árvore é um vegetal, então também é um ser vivo. E a água. O que você acha, João Afrodito? Tem mais um para marcar? Não. A água nasce. Não nasce? Não. A gente não vê nascente? Não. Não, né, João Afrodito? A nascente é uma forma de onde ela surge, na verdade. Ela tem, dentro da crosta terrestre, a gente tem camadas onde a gente vai achar a água, que são os lençóis freáticos. Então, a água também não nasce. Ela também é um ser bruto. Não é um ser vivo. Observe a imagem do jardim novamente, depois faça o que se pede. Letra A, desembaralha... Letra A, desembaralha as letras e descubra o nome de um ser vivo que pode viver no jardim. Então, vamos ver a nossa imagem. E desembaralhando, vai virar árvore. Ah, ela aí. Letra B, escreva pelo menos três características do ser vivo que você descobriu acima. No caso, a árvore. Então, a árvore, ela fabrica seu próprio alimento, ela pertence ao reino vegetal e pode ser frutífera ou não. Número 2, no aquário representado abaixo, há seres vivos e fatores, ou seres não vivos. Observe. Então, olha só. Aqui a gente tem um aquário, tem água, planta, areia, rocha e peixe. Letra A. Quinte de azul os quadros dos seres vivos e de verde os quadros dos fatores não vivos. Eles colocam aqui fatores, mas também podem ser chamados de seres não vivos ou seres brutos. Então, vamos lá. De azul primeiro, né? Ele está pedindo azul, seres vivos. O que a gente tem de organismo vivo no aquário? A plantinha, é um vegetal, no caso ali tem uma alga. E o peixe. Então, esses são os dois organismos vivos. Eles nascem, desenvolvem, se alimentam, reproduzem. Então, eles possuem um ciclo de vida. E depois, de verde, os quadros dos fatores não vivos. Então, a gente tem a água, como a gente já falou, ela não nasce. Ela surge, né? A areia e a rocha. Será que você acertou todos? Não sei se é possível. Letra B. Agora desenhe mais um ser vivo no aquário. Bom, então, vou colocar aqui uma estrela do mar. Será que você sabia que estrela do mar é um ser vivo? Deixe nos comentários. Ou, se você preferir, um caracol. Também, muitas vezes, são colocados dentro de aquários. Letra C. Observe os seres vivos representados da imagem abaixo. Em seguida, escreva A para animais e P para plantas. Então, no primeiro, a gente tem uma arara azul. A arara azul é animal. Letra A. A margarida é uma planta. Letra P. Borboleta. Animal ou planta? Animal! Animal. Macieira. Planta. Gatinho. Animal. Arroseira. Planta também. Letra D. Agora organize esses seres vivos em dois grupos. Então, a gente tem um quadro aqui, onde a gente tem animais e plantas. Então, vamos lá. Arara azul. Vamos colocar os animais primeiro. Arara azul. Borboleta. E o gato. Quais são as plantas? Margarida. Macieira. E arrozeiro. Número 3. No planeta Terra, existem diferentes ambientes onde os seres vivem e se desenvolvem. Observem as imagens. Então, a gente tem uma floresta tropical e um ambiente polar. Letra A. Circule a imagem que representa o ambiente onde podemos encontrar mais seres vivos. Então, floresta tropical, a gente vai encontrar muitos, né? Muitos seres vivos. Muito mais do que no ambiente polar. No ambiente polar, a gente também tem vários organismos vivos. Mas são em menor quantidade em relação à floresta tropical. E. Sinte as características da floresta tropical de verde e as características do ambiente polar de azul. Então, vamos lá. De verde. A floresta tropical tem muitas plantas e tem calor e umidade. Já as características do ambiente polar, né? Que é de azul. Tem poucas plantas, frio e gelo. Então, são as características desses dois ambientes. Letra C. Tanto na floresta tropical quanto no ambiente polar, existem seres vivos adaptados às diferentes condições. Observe os animais e complete as praias descrevendo o nome do ambiente em que eles vivem. Então, a gente tem a onça-pintada vive na floresta tropical. Olha a imagem dela aí. O pinguim vive no ambiente polar. Olha o pinguinzinho aí também. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Lembrando que eu estarei aqui nas próximas semanas. Agora você vai ter atividades complementares com o seu professor e eu estou aqui para te ajudar. Então, nos próximos vídeos, se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma atividade para colocar junto com os comentários, agradecendo ou simplesmente elogiando os vídeos, podem também deixar as atividades, as questões que vocês tiverem dificuldade de responder com o seu professor. Eu venho atendendo alguns colegas no Instagram e no Facebook, que também são outros canais. Então, se você assistiu o vídeo até agora, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos e não abandone o canal. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Como eu disse, é um canal mais rápido, mais fácil de acesso e espero ir atender todos vocês. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!